Sério, eu fiquei muito puto que o Defante não foi na farofa, porque ele tinha show. Eu falei, que show, cara, você tinha que ter ido. Ele falou, eu ia tirar a roupa, eu falei, mas eu gosto de pessoas assim. E ele é maluco, ele tira a roupa. Não, ele é maluco, ele raspa a cabeça, gente. Olha, dá pra fazer um ASMR cortando isso aí, olha que barulho lindo, cara. Vai, passa. Qualquer coisa que vá te fazer rir, barra te sentir constrangido. Não, ele fala, ah, eu já tô rindo. Então ele não ia precisar fazer muita coisa. Aquele olhinho dele caído aqui assim. Aquele olhinho dele assim. Eu falei assim, vamos beijar. Agora beijar, assim, beijão de língua mesmo. Ele pôde que eu sou difícil pra conquistar. Que eu sou difícil pra conquistar. Ah, meteu essa mesmo, cara? Ah, não, pô. Aí não, aí não, pô. Aí eu já sou, aí eu sou contra. Falei que eu, eu falei lá embaixo que eu queria fazer um filho com o Diogo só pra ver o que é que vinha. Só pra fazer um filho e deixar já pra estudos. Entendi. Já pra estudos. Pra ver assim, o que será que essa criança seria capaz? Esse misturador é louco, né? Pois é. O que será que essa criança seria capaz? Sabe? Pra conquistar o mundo, vai ser um supervilão. Sabe? Salve família. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.